Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Panorama Direto aqui do estúdio da TV Assembleia. Mas mais uma vez com os nossos convidados de casa, respondendo as nossas perguntas pela TV. Nossa entrevista vai ser feita pela internet. E durante a pandemia, o contato virtual através do computador e dos celulares foi fundamental para que milhões de brasileiros trabalhassem, estudassem e se comunicassem. Só que 47 milhões de pessoas não puderam fazer isso, simplesmente porque não têm acesso à internet. A exclusão digital é o tema do Panorama, que começa agora. Nossos convidados são a coordenadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial, o INPUT, Regina Helena Alves da Silva, e o professor do Departamento de Ciência da Computação da UFMG, Wagner Meira Júnior. Muito obrigado, Wagner. Muito obrigado, Regina, por nos atender. Regina, eu queria começar perguntando o seguinte. Com esses milhões de pessoas desconectadas no Brasil, sem acesso à internet no Brasil, durante a pandemia a gente teve um uso intenso de internet. Eu queria saber quais os efeitos dessa exclusão nessa pandemia. Isso pode ter agravado ainda mais? Então, eu acho que a gente tem que mudar um pouco a nossa compreensão do que é exclusão, e o que é acesso. Durante a pandemia ficou muito clara a necessidade e a importância da internet. coisa que muita gente fala, muitas políticas falam, mas a premência disso ficou bastante clara, principalmente para um país como o Brasil. Principalmente porque as aulas foram suspensas, e o trabalho foi feito remotamente, teletrabalho. Mas a gente tem que entender quais os níveis de acesso e quais as faltas que a gente tem com relação à internet hoje. Quais as possibilidades de acesso a informações de formas outras que não as clássicas da mídia. quando você fica em casa, como que você acessa informação, para além da TV, do rádio, etc. E como que você trabalha, como que você estuda, como que você pesquisa, como que você vê filme, nós temos o boom do streaming, nós temos todos esses elementos. E ficou muito claro também a importância do celular, do smartphone, na vida da população. A gente ainda tem um grande fosso nessa área, uma grande desigualdade. É um país que tem imensas desigualdades. Mas ficou muito claro também as formas como as pessoas vão utilizando a internet. Muita gente aqui, eu moro numa divisa entre um bairro de classe média, média para alta, e uma favela. E os meninos que passam por aqui, eles falam, abre o Wi-Fi, abre o Wi-Fi. Então, muitos vêm aqui atrás dos prédios pedindo para abrir o Wi-Fi, para eles poderem acessar a internet. Muitos pacotes de celular pré-pago vêm com a possibilidade de acessar o WhatsApp, por exemplo. Então, tem N elementos que a gente tem que levar em consideração que apareceram muito fortemente agora. Perfeito. Wagner, como é que você vê essa questão do uso da internet durante a pandemia? E vamos começar, indo um pouquinho mais para frente, dos desafios para uma universalização maior. Quer dizer, esse celular com o WhatsApp já pode ser um passo para isso? Falta muito? Como é que você vê essas questões? É, bom, eu acho que a Lena colocou muito bem que, de repente, se conformou um espectro. Então, ou seja, anteriormente, quando nós falávamos de internet, nós falávamos de acesso, havia algo muito assim, como uma coisa complementar, alguma coisa que era de futuro. Essa discussão nós já temos aí há 15 anos acompanhando. Então, era muito aquela coisa de que, se não tivesse o acesso, o futuro seria limitado. Aí, de repente, o presente passou a ser limitado. Então, quando a gente fala dessa questão de acesso, eu acho que é muito importante que vejam que problemas que anteriormente eram muito menores, como não ter acesso ao trabalho porque não tinha uma internet, ou não ter acesso a serviços essenciais ou próximos disso, como alimentação, porque não tinha internet, se tornaram muito presentes na vida de uma parcela significativa da população. Mas eu não vejo só apenas como início, não. Aí nós temos, eu queria colocar dois pontos aí que são importantes e que, do ponto de vista de perspectiva, eles são bastante completos. O primeiro é esse exemplo que foi trazido do WhatsApp. Do WhatsApp, entre aspas, vir direça. Isso traz uma questão de longo prazo muito complicada e que eu vou derivar na segunda questão minha, que é a violação do que se chama neutralidade de rede. Então, de repente, você passa, você tem o acesso, mas você tem a sua opção limitada, porque certos contratos comerciais prevalecem sobre a sua opção. Isso, no primeiro momento, pode parecer muito bacana, mas, no segundo momento, pode ser um problema seríssimo. Eu não sei quantos se lembram, há algum tempo atrás, que o Zuckerberg ofereceu ao governo brasileiro de entregar o Facebook de graça para todo mundo, junto com o acesso. Obviamente, isso, a gente ouviu essa expressão recentemente no documentário, tudo que é de graça na internet é porque eles estão vendendo o futuro de quem nos usa. Então, eu acho que isso é muito importante. E aí, eu trago uma outra questão, que essa, sim, vem se tornando cada vez mais forte, que eu chamaria de consciência digital. Então, num dado momento, a partir do crescimento do uso de algoritmos, da inteligência artificial, a gente passa a ter um novo degrau nessa escala aí, que não basta simplesmente a pessoa ter a capacidade de usar o dispositivo, a internet, os aplicativos, mas ela entender minimamente o que são os potenciais benefícios e riscos daquela utilização. Então, isso é uma coisa que cada vez mais se mostra importante, que o acesso deixou de ser apenas a questão física, a questão de comunicação, a questão do dispositivo. Ele passou a ser da pessoa entender os potenciais riscos que aquilo pode trazer para a privacidade dela e, entre aspas mesmo, para as opções e possibilidades de ver futuro dela. Perfeito. Eu acho que a gente vai conseguir falar um pouquinho sobre isso durante o programa. Eu só queria mostrar para vocês uma pesquisa que foi feita pelo CETIC.br, que é o centro que monitora a adoção de tecnologias de informação e comunicação aqui no Brasil. Voltando a falar um pouco da falta de acesso, ele constatou que quase 30% dos domicílios brasileiros não têm acesso à internet. Olha só. A pesquisa mostra que 20 milhões de domicílios brasileiros não possuem internet, o que representa 28% do total. Analisando região por região, no norte do país, 72% dos domicílios têm internet. No nordeste, 65%. Centro-oeste, 70%. Sul, 73%. E sudeste, 75% de acesso nos domicílios. Fazendo um recorte por classes sociais, na classe A, 95% dos domicílios têm acesso à internet. Na classe B, são 85%. Na classe C, 44%. E nas classes D e E, apenas 14%. Bom, eu queria perguntar para a Regina. A Regina comentou aí do vizinho dela que pede para abrir o Wi-Fi. Essa questão da classe social parece que é o mais complicado aí em termos de acesso, né? Porque se você não tem como ter o equipamento ou como a transmissão não chegar perto da sua casa, não tem como ter acesso. Mais até do que as regiões, pelo que a gente vê pela pesquisa. Sim. Claramente, quando você vê a pesquisa por todas as regiões brasileiras, não tem uma disparidade tão grande assim entre uma e outra, mas entre as classes tem, né? Então, você vê que a classe D e E tem 14% de acesso. A classe C, 40 e poucos, não é isso? 44. Isso. Reflete a desigualdade para tudo, para tudo, né? E, principalmente, reflete a gravidade desse perigo que o Wagner falou. Porque a consciência do acesso, ela fica cada vez mais ligada à possibilidade de ter e não de ter a habilidade para lidar com aquilo, né? Não que as classes A e B tenham, mas a desigualdade amplia e se reflete nisso também. Então, nós somos um país que já teve muitos programas e projetos de inclusão digital, né? Com N elementos, podemos ter críticas, etc. Mais tivemos, mas nós não conseguimos acabar com o tamanho da desigualdade com relação a isso. Por isso, em momentos como que nós estamos vivendo, né? Da pandemia, fica mais grave ainda a ampliação da desigualdade. Porque são os alunos dessas classes que não conseguiram acessar as aulas e são os trabalhadores dessas classes que tiveram que sair de casa para fazer qualquer tipo de trabalho, né? Então, está ligado a uma série de outros elementos. E hoje, a inclusão digital é um direito, né? É um direito validado pela Assembleia da ONU. Então, ela está ligada a todos os outros direitos humanos. Nós estamos num momento de eleição municipal e grande parte da responsabilidade com o acesso passa também pelo governo municipal. Nós vamos falar sobre essa questão municipal especificamente, Regina, ao longo do programa, mas já dando um gancho para o Wagner aí em relação a essa questão do poder público. O poder público pode colaborar para incluir mais as pessoas? A Regina comentou de programas que já foram desenvolvidos no passado. Você acredita que podem haver novos programas? O que você teria para colocar sobre esse assunto para a gente, Wagner? No momento de um problema fora do controle, como foi essa pandemia, se nós tivéssemos uma presença do poder público em termos de garantia de acesso a serviços essenciais, não haveria essa grande distância entre as classes mais abastadas e menos abastadas em termos de acesso e também em termos de manutenção da questão de educação. Tecnologicamente, nós não estamos falando de algo complicado e guardadas as devidas proporções em relação a limitar, por exemplo, não faz sentido que o poder público fique dando acesso a plataformas de filmes comerciais ou coisa parecida, mas pode ser que algum tipo de aplicativo que seja de interesse geral e seja de interesse público, ele possa ser considerado nesse processo. Então, as condições tecnológicas, elas existem e é uma pena que realmente a gente não tenha ainda tido essa possibilidade. Há uma questão que talvez esteja presente na pesquisa que eu queria realçar e que, quando nós contrastamos as grandes cidades, cidades acima de 80, 100 mil habitantes ou até 50 mil habitantes e cidades menores, provavelmente essas taxas que você reportou, elas vão ser mais dramáticas ainda. Então, nós temos aí um segundo espectro em termos de possibilidade que, quando você pega mesmo cidades que são próximas de Belo Horizonte e que têm algum tipo de dispersão rural, essas pessoas são completamente desconectadas. Então, por exemplo, cidades da região metropolitana de Belo Horizonte, em sua grande maioria, da extensão territorial dela, não têm cobertura. Um caso que nós, infelizmente, presenciamos ano passado de como que isso pode ser dramático foi em Brumadinho. A dificuldade que foi todo o processo de resgate simplesmente porque a cobertura de celular era muito limitada. Então, ou seja, muito do que a gente poderia ter feito usando esses mecanismos de rastreamento de sinal, etc., ficou inviabilizado. Tecnologicamente, por quê? Porque não havia cobertura. E isso, num país que, aparentemente, há uma opção de fato pela tecnologia de celular, ou seja, nisso é que esses números são interessantes, porque você, atualmente, no país, você tem mais celulares do que habitantes. E, mesmo assim, você ainda tem uma parcela significativa da população que declara que não possui acesso à internet. Então, o que falta aí é o acesso de comunicação. É isso mesmo. Eu tenho uma outra parte da pesquisa, Wagner e Regina, que eu vou mostrar, mostra justamente o uso individual de cada pessoa e também os equipamentos que ela usa. Veja só, olha aqui que interessante. Pela pesquisa, 134 milhões de brasileiros têm acesso à internet, o que representa 74% da população. No entanto, 47 milhões não têm nenhum acesso, o que representa 26% dos brasileiros. O celular é disparado, o dispositivo mais usado para o acesso, por 99% dos entrevistados. Bem atrás, vem o computador, com 42%, a televisão, com 37%, e os aparelhos de videogame, com 9%. O celular é ainda o único meio de acesso à internet para 58% dos entrevistados. Pois é, o celular campeão disparado aí de utilização, né? Por 99% das pessoas. Eu queria voltar para a Regina para falar, para conversar sobre o seguinte, mas também não basta estar conectado, né? Tem que saber utilizar. Você acha que o celular é uma ferramenta que pode ajudar nessa comunicação, nessa conexão? Ou por ser menor e por ser, mas às vezes, difícil de manipular, pode ser um complicador? Bom, falando do celular, uma das questões fundamentais é o que o Wagner falou, cobertura, né? Primeira coisa. Segundo, o celular hoje é o instrumento nosso do dia a dia, do cotidiano, do trabalho, da comunicação, de tudo. E assim será durante muito tempo, até aparecer outra coisa desse jeito. Eu sou da época que quando a gente começou a trabalhar com essa questão do digital, tinha uma grande aposta que a televisão ia ser o grande meio de interação, de comunicação, de troca, e foi o telefone. Ou seja, a gente pensava numa tela grande e foi a tela pequena. Mas não basta isso, né? A gente precisa de ter uma série de habilidades, o Wagner já tocou nisso, numa resposta que ele já deu, para poder lidar com isso. E principalmente com o celular. Que a informação está na sua mão muito rapidamente. Então, você tem que desenvolver uma habilidade informativa, que a gente chama, que é vincular toda a capacidade que a gente tem de procurar informação e etc., mas também de selecionar e processar essa informação. O mais básico que todo mundo fala é como que liga o celular e como que você mexe nos aplicativos. Isso é o básico. Mas você precisa dessa capacidade de discernimento com a informação, você precisa dessa capacidade comunicacional que a gente fala, que é relacionar tudo que a gente faz, todos os contatos que a gente tem, com a criação de uma certa identidade online que a gente tem, como que a gente atrai atenção, que tipo de opinião que a gente dá. Eu sempre dou o exemplo de uma pessoa que eu conheço, que ela fica com a Itatiaia no ouvido e o WhatsApp no dedo e o que passa da Itatiaia para o WhatsApp dela vai passando para um monte de grupos. Isso é uma capacidade de comunicação. Mas ela precisa de ter a capacidade informativa. E a estratégica, que é como que você usa esse meio para você atingir determinados objetivos. Não basta você ouvir uma rádio e sair digitando no WhatsApp. Nós estamos vendo isso. Não basta você clicar no WhatsApp, aquilo que você recebeu. Você tem que compreender qual o sentido, qual o objetivo, qual a estratégia que você tem para se comunicar. E também como que você está criando uma série de conteúdos, passando conteúdos, acrescentando textos ou áudios a um determinado conteúdo. Então, está vendo? Você precisa de ter uma série de habilidades para lidar com o digital. Como nós temos pouquíssima habilidade no Brasil para isso, a gente não tem um grande letramento digital. Ele é um país que é bastante permeável, por exemplo, ao que a gente chama de fake news. Você vai disparando as coisas, né? Sem essas habilidades todas que eu citei aqui agora. Nós vamos falar um pouco mais dessa questão de fake news, dessa questão da política no segundo bloco, mas no finalzinho desse primeiro, eu quero fazer uma última pergunta para o Wagner. Você chegou a falar da questão da cobertura, né? A cobertura não está de acordo com o que deveria ser. Qual que é o papel do governo, poder público, qual que é o papel da iniciativa privada na ampliação dessa cobertura? Quem está deixando a desejar aí para que isso não se resolva? Na verdade, quer dizer, eu também não sou um especialista em regulação de telefonia, mas eu entendo que há uma lacuna de regulação, porque, por exemplo, nós temos uma legislação bastante antiga que obriga que qualquer lugarejo, vilarejo, tenha um telefone público. Isso é bem antigo, isso vem da década de 60, 70. Mas ela não é, talvez, tão efetiva ou tão realista em relação à cobertura de celular. Então, eu não tenho os números, não entendo, mas eu imagino que devesse haver uma atenção maior da Anatel e poderes reguladores sobre essa questão da cobertura. E que, obviamente, tendo em vista que essas regiões de pouca densidade geográfica, em geral, elas não são lucrativas para os operadores de telefonia. Isso é um compromisso bastante claro. Mas, da mesma maneira, colocar um orelhão na vendinha, no meio do nada, também não era. Então, eu acho que tem uma questão aí de regulação que, infelizmente, não está atendendo a contêiner. Nesse ínterim, obviamente, que o Estado poderia melhorar o papel dele, de novo, com uma pertinência do que fosse do interesse público. Então, nós temos aqui uma analogia que é bem simplista, em relação às TVs públicas e às TVs privadas, e o espaço que elas ocupam. Aqui, eu falo da mesma forma. A gente deveria ter algum tipo de cobertura de comunicação de internet pública que suprisse as necessidades mínimas da população sem que ela ficasse completamente independente dos compromissos que são verificados pela iniciativa privada. Perfeito. A gente vai fazer só uma pequena pausinha, mas, daqui a pouco, continua falando sobre a questão da exclusão digital no Brasil. Um minuto só. Obrigado. Obrigado.